Mestre Nada de novo debaixo do sol Nada de justo debaixo dos céus Apenas teus cervos suados arando lentamente Na tarde quente Mestre Dos que partiram nem a sombra voltou Os que ficaram já a guerra levou Só restam os cervos suados Escavando lentamente Na tarde quente Mestre Os que se ergueram já a vida curvou Os que gritavam já a morte calou Que fazer dos cervos suados chorando lentamente Na tarde quente Mestre Mestre Me Mestre 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto